Boa tarde a todos. Agradeço muito pela presença, por todos estarem aqui. E aí, essa pessoa que nós estamos vendo é Liane Collot d'Erbois. Ela própria não se permitia ser chamada de artista. Ela dizia que ela era uma trabalhadora para o mundo espiritual. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ela falava que ela era uma workwoman, uma mulher trabalhadora de Isis Sofia. As pinturas de Collot estão pelo mundo inteiro, China, Arábia, Canadá, Estados Unidos, muitos lugares da Europa. Mais de 1.700 obras ela deixou, dentre elas, afrescos, secos, que é uma técnica de madeira e giz sobre a madeira, pastéis e velados. E ela tinha um prazer, até uma felicidade, de saber que suas obras estavam em todos os tipos de casas, em todos os lugares de trabalho, e que não havia diferença de classes. Em todos os lugares, essas obras poderiam estar. Ela nasceu na Cornuália, sudoeste da Inglaterra, e é uma parte da Inglaterra onde as pessoas não se consideram inglesas. Eles dizem até que eles são qualquer outro povo, menos ingleses. Inclusive, nós sabemos que por muito tempo eles tiveram uma outra língua, um outro dialeto, e lá tudo é muito intenso com relação aos elementos. Steiner, quando esteve lá em 1925, e fez uma locução, ele diz que aquela terra é muito importante, porque ali foi o berço do rei Arthur. E, na verdade, são espíritos que compreendiam a missão do Cristo e prepararam para que o cristianismo esotérico pudesse estar aqui na Terra. Então, é uma terra muito especial. Com relação aos elementos da natureza, lá é tudo muito vivo, tudo muito intenso, tudo muito forte, a luz brilha muito. E aí, Steiner diz que quem consegue perceber com os olhos da alma consegue ver os seres espirituais tecendo no ar entre as gotículas de água suspensos pela atmosfera. E, realmente, muitas cores acontecem, muitos arco-íris, muitas cores no céu. Tudo isso relativo à intensidade dos elementos nessa região. E é uma região bem primitiva. O vento é muito forte, muitos cliffes, muito cristal. E o que faz com que as pessoas da região tenham uma clarividência atávica. Então, Colô ainda comenta que muitas pessoas bebem muito porque elas não dão conta dessa clarividência por conta exatamente dos elementos, dos cristais, de toda a base rochosa que se tem naquela região. É um povo mais agressivo. E, no passado, eles brigavam muito, umas brigas feias, judiavam dos animais. E é um povo ainda diferente da cultura que a gente está mais acostumado e que percebe na própria Inglaterra. A Colô nasceu no dia 17 de dezembro de 1907. O nome dela era Liane René Elizabeth Collauderbois. A mãe era Elizabeth Somerville e o pai René-Marie Philippe Eugène Collauderbois. A família da mãe era a original da Escócia, só que Elizabeth mesmo nasceu no sul da África. E o René era de família aristocrática da França. Foi educado em colégios, em seminários e nunca teve o cuidado, o carinho dos pais. E a Colô atribui a isso o fato dele não ter relacionamento nenhum com ela, de não ter afetividade nenhuma com essa criança. Devido aos conflitos emocionais que aconteciam no casal, a mãe teve a Colô com oito meses e estava na Cornualha porque ela queria ter o bebê lá, num lugar seguro, onde a mãe dela, que morava na Cornualha, pudesse tomar conta da criança. Então, não foi uma criança desejada e o plano não era educar a Colô. Quem iria educar, quem iria ficar com a criança era a avó. Os pais moravam em Celsi, que é uma cidade que dista 332 quilômetros de Camelfort. Então, imagina, hoje, 332 quilômetros de carro, já cansa um pouquinho? Imagina em 1907, 1908, e aí por aí afora, a dificuldade que era. Então, a Colô não visitava muito os pais. E ela lembra que todas as visitas eram difíceis, eram momentos tensos, que não era nada agradável para ela, mesmo porque ela estava acostumada na casa da avó. Mas ela recorda-se que, algumas vezes, ela ia visitar os pais e que, quando ela lá chegava, ela não podia ficar tanto com eles. que eles tinham um prazer de tê-la. Então, ela diz, os meus pais eram muito desapontados comigo porque eles queriam que eu fosse menino e eu nasci menina. Então, ela conta que ela, ao almoçava, fazia as refeições embaixo, na parte de baixo da casa, com os empregados, que os brinquedos que ela tinha era um soldadinho de lata. E era, assim, uma dificuldade nesse relacionamento com os pais. E, quando ela podia, ela estava na casa da avó e daí o relacionamento era diferente. Num desses dias que ela está visitando os pais, cai uma Bíblia. E, quando cai uma Bíblia, cai uma imagem que ela fala que, no momento, ela não sabia o que é, mas que ela ficou totalmente observando aquilo, que aquilo chamou demais a visão dela. Porém, os pais recolheram, assim, rapidamente e guardaram. Daí, ela diz que era a imagem do mistério do Gógota e que aquilo ficou muito marcado nela. Aí, o que acontece? Colou, volta para o lugar que ela está acostumada, junto com a mãe, com a avó, e começa a andar cada vez mais. A distância de Camelford para Tintedio é por volta de seis quilômetros. E ela fazia isso quase todo dia. E de volta. Então, imagina o que que essa menina andava. E, nesse andar, por essas paisagens, por esses morros, por tudo muito verde, ela começou a conversar com os seres elementais que lá viviam. Então, ela percebia a vida que pulsava na vegetação, no ar, no morro. E tem um morro que era muito especial porque ela conversava com esse ser do morro. E aí, quando ela vai para a escola, que mais tarde eu vou contar que ela foi para a escola, lá na escola, ela pega um livro. E daí, ela descobre que aquele ser que ela conversava com ele, ele tinha dado muito trabalho antigamente. Ele gritava tanto, tanto, que Mikael teve que vir conversar com ele e ele se aquietou. Então, ela diz, mas quando ele era meu amigo, tudo era muito tranquilo. Então, essa era uma criança que vivia solta por esse ambiente onde todos os elementos são muito vivos e ela percebia toda a vida ao redor dela. A avó mandava ir pegar coisa aqui, pegar coisa lá e ela ia prontamente. Até que um dia, a avó diz para ela assim, falou, vai buscar manteiga na fazenda que era um tanto distante e lá vai a Colô. Correndo, como sempre, nisso, chega na fazenda, pega a manteiga, vem de volta e ela fala que ela está no topo de um lugar que eles chamam de Moor, que é cheio de pedra, como se fosse cristal e que o dia estava tão iluminado, tão iluminado, que de repente fez uma luz assim, muito grande e ela nem enxergava direito e com esse céu azul e o sol brilhando, teve um raio, um trovão e aquele barulho. Isso ela tinha cinco anos. Nesse momento, ela percebeu que ela se chamou de Eu. E com isso, ela viu que ela foi arrancada daquele mundo que ela vivia e que ela pertencia tanto àquele mundo e que naquele momento ela se sentiu totalmente sozinha. Então, ela fala que ela carregou para o resto da vida um Eu é maior do que Eu ou aquilo é maior do que Eu e ela e ela buscou a resposta para essa pergunta a vida toda. Ela fala que ela ficou muito triste, muito triste, que daí ela percebeu realmente a solidão e mais que isso. Ela percebeu quanto as pessoas eram briguentas, violentas. Só para ter uma ideia de como eles eram, ali tem muita pedra e os navios têm que ter cuidado porque senão bate o casco e o navio afundava. à noite eles punham uma lanterna assim como se fosse a luz do farol para o navio vir naquela direção e aí eles saqueavam o navio. E quando eu li isso no livro da Mary Laurie Valandro eu não acreditei naquilo, eu falei não, eu estou entendendo errado, não é nada disso. Aí eu fui para lá e perguntei e a pessoa falou era isso mesmo. Então, era um tipo de pessoas assim que eles ainda não tinham aquela polidez de uma educação mais relativa à Inglaterra, a todo o povo daquela época que já estamos no começo de 1900. Depois desse fato que já foi bem doído para Colô, cinco anos ainda, o pai dela resolve que vai ser fazendeiro na Austrália e vai começar a plantar laranja. E aí pega a mãe, a babá para Colô, pega a Colô e todo mundo, Sérgio, pode mudar. Todo mundo vai para o navio. Era dessa empresa mesmo. What's up? E aí eles vão para Austrália e desembarcam no porto de Perth. E a Colô fala que foi uma situação bem estranha porque ela não tinha intimidade nenhuma com os pais, mas que ela curtiu a viagem, ela observava bastante a natureza e ela fala que quando ela passou assim no final, no cabo da África, ela viu a África totalmente envolta em magenta. e isso foi uma imagem que ela carregou até o final da vida dela. Chegando lá, começaram os preparativos e tal e a Colô não era uma menina assim acomodada, né? O pai era colérico e ela também puxou esse temperamento. E eu não sei, não se sabe, ela não conta exatamente o que aconteceu, mas alguma coisa deve ter acontecido porque o pai a vende com chinês de lavanderia. Então, ela com cinco anos de idade, ela é vendida para esse chinês e ela fala que ela percebe que ela está indo embora com aquele homem que ela não conhece e que ela sente que ela não vai ver os pais nunca mais e que aquilo foi uma coisa muito ruim. Agora, o que ela aprontou também nós não sabemos e também o que aconteceu com ela. Uma semana depois, ela é trazida de volta aos pais. Só que daí o temperamento e o comportamento dela estava realmente muito confuso, ela estava numa dificuldade de pensamento na forma de se comportar. A mãe dela teve nódulo na tireoide e ficou sabendo que teria que operar. Então, antes de completar um ano, a Colô veio de volta para a Inglaterra junto com a mãe. E a Colô fala que ela ficava mais preocupada se a cirurgia ia deixar uma cicatriz e com o vestido que ela ia vestir à noite do que com a educação da filha. Sérgio, aí nesse caso que eu queria que você voltasse para trás. Então, volta a Colô de novo para... Pode ser o morro mesmo. Volta a Colô novamente lá para Cornualha. Pode ser o morro, Sérgio. E ela continua nos caminhos. Só que daí ela estava terrível. ela brigava e aí ela virou como o povo de lá, né? E tudo era batalha e ela dizia que ela não gostava de menina burra e a menina que entregava a carta era burra. Então, um dia ela pegou, soco, a menina lá no rio e daí ela fala assim, ah, mas ela não morreu afogada. Então, o comportamento dela ficou muito fora daquilo que era o esperado para uma menina. Até que ela foi acalmando, foi acalmando, foi ficando com a avó e perto dos oito anos ela começa a ficar doente. nisso a mãe chama os médicos um médico fala ela está com o sangue envenenado o outro fala ela está com um problema de febre reumática e um terceiro diz, olha, ela só vai conseguir ficar boa se nós fizermos uma punção na coluna e daí o que que vai acontecer? Ela vai ficar boa porém ela não vai andar nunca mais. Aí a mãe falou, bom, já que é para ela não conseguir andar então eu vou deixar que ela morra. E aí aconteceu. Entre oito e nove anos a Colô morreu. E a gente sabe que na Europa pelo clima seco tudo e pelo hábito não se enterra logo que morre. Então estava no terceiro dia ela lá no caixão os proclamas do enterro já tinham sido emitidos e ela começa a voltar. Então ela fala que foi muito dolorido voltar de novo ao corpo. aquele corpo apertado mas ela voltou e quando ela voltou ela modificou o corpo físico. Ela era uma menina de cabelo cacheado e ruivo e quando ela voltou o cabelo dela tinha ficado preto e liso. E não mudou só o corpo físico não porque daí ela começou a dizer eu comecei a ter misericórdia das pessoas. Eu olhava para as pessoas e eu queria entender por que que elas agiam daquela forma. Então ela mesma percebeu que houve uma modificação nela. Bom colou volta a vida a vida continua nove anos primeira guerra mundial a mãe vai até a casa da avó e a pega para ir numa praia que é bem pertinho Sérgio pode mudar. de Camelford na verdade é em Camelford mas ela fala assim alguém dirigiu para nós chegarmos a essa praia mas não é tão longe é porque talvez a mãe ia levar mala qualquer coisa assim e aí alguém os levou até essa praia e essa praia tem um mar bem agitado as ondas são bem intensas e faz um volume de onda de espuma muito bonito e quando ela vai visitar essa praia junto com a mãe ela conta que ela enxergou um pintor pintando aquelas ondas e ela começou a olhar e tudo ficou dourado na tela dele que ele não a viu mas que ela percebia todo aquele ar recheado de luz que ele tava pintando o que que ela faz chega em casa desfia um palito e começa a pintar com aquilo que ela tinha por lá aí deram pra ela um nanquim uma caneta de pena e ela começou a se expressar artisticamente e ela conta que esse foi o jeito que ela conseguiu pra se reconectar ao mundo espiritual ao qual ela conhecia tanto e que ela havia sido banida então o pintar era uma maneira dela conseguir se reconectar com o mundo espiritual isso aos nove anos aos onze anos ela vai pra escola e se não me engano aos onze anos ela vende a primeira obra dela ela vai pra escola Sérgio podíamos mudar essa escola aí que vai aparecer na imagem só que não é na época da color essa imagem é de 1940 color estava com onze então 1918 e ela vai pra San James Grammar School e lá ela começa a ir pra biblioteca e procurar livros e procurar livros sei lá né apesar dela ter se modificado bastante também não deveria ser uma menina assim tão quieta porque um dia ela caiu do telhado da escola porque ela estava lendo Platão lá em cima então era uma criança muito interessada uma menina que buscava estudar e ainda nessas leituras ela descobriu Buda e quando ela descobriu os ensinamentos do Buda ela começou a buscar essa meditação para poder se acalmar porque ela sentia que ela precisava demais perdoar aos pais dela nisso a mãe já tinha se separado do pai da Colô e estava morando com um outro homem que era o padrasto nós não sabemos exatamente quando a avó da Colô morre mas aos 14 anos a Colô vai morar com a mãe então e com esse padrasto e a coisa não melhora continua a mesma coisa então ela fala assim que a fortuna deles era a coisa mais errática do mundo porque tinha dias que eles jantavam nas casas dos aristocratas outros dias eles tinham que sentar no caixote de frutas porque tinham levado tudo que tinha na casa isso porque porque ele apostava em corridas de cavalo então hora ganhava hora perdia a Colô tinha que fazer trabalhos artísticos para que a casa pudesse ter algum rendimento alguma verba e tem um comentário de que ela desenhou uma das estátuas êxtase do Rois Rois só que como era o pai o padrasto que negociava o nome dela não aparece então na verdade a gente não sabe se foi ela ou se alguma coisa aconteceu assim no meio do caminho mas que ela fazia outdoors ela fazia bastante trabalho artístico para poder manter um pouco a situação da família ela queria ter ido para a área de farmácia mas o padrasto e a mãe não deixaram então aos 17 anos nós podemos mudar Sérgio ela vai para essa escola de artes artes and crafts eu não sei como é que a gente pode traduzir artes de ofício em Birmingham e lá ela começa o curso de pintura e comenta pela primeira vez na vida eu estava com pessoas como eu nessa escola sim foi só sucesso porque ela pintava muito bem ela observava a natureza plenamente então os professores davam as tarefas e ela fazia obras maravilhosas os quadros dela eram pendurados no hall de entrada todo mundo falava que o talento dela era demais e assim ela vai todos esses anos do curso de artes ela vai indo muito bem vai tão bem que quando termina o curso ela ganha uma bolsa de estudo para o British Museum mas ela não aceita e ela fala que o trabalho dela é mais ligado à parte social que ela não estaria assim entre os artistas então oferecem para ela um um cargo de professora na escola e ela começa a ser professora na mesma escola que ela estudou nessa escola pelo que a gente entende haviam pessoas que já conheciam antroposofia e aos 19 anos a Colô pode mudar Sérgio já havia lido o livro o mistério dos temperamentos do Steiner e uma coisa eu fiquei pensando porque eu creio assim minha professora está aí toda vez que a gente vai estudar biografia a gente vai conhecer novas coisas vai perceber novas coisas ela viveu num lugar onde os elementos eram totalmente naturais qual é o livro que ela estuda aos 19 anos temperamentos e aí o que que ela começa a fazer uma conexão ela começa a ver que o desenho das pessoas mostra a possível doença que a pessoa vai ter ou que já foi manifestado então ela começa tudo da Colô é muito grande até as telas um velado não tem menos de 56 por 70 alguma coisa assim então ela começa a fazer projetos com todos os níveis escolares daquela cidade e começa a trabalhar junto aos professores prevenindo futuras doenças que poderiam acontecer e nisso começa já um movimento da doutora Ita Wegman de pedagogia curativa e já começa essa é se conhecer um pouco da antroposofia mas ela está dando aula lá na escola está fazendo esse trabalho que foi desde a classe vamos dizer do jardim até a universidade eram todos os níveis de estudantes que ela pegou para fazer essas observações e auxiliar os professores quando foi com 21 anos ela vai num lugar que chama-se igreja unitária é uma igreja cristã mas que ela é aberta para qualquer um que queira colocar o seu ponto de vista espiritual isso pode acontecer então ela vai e vai falar sobre Buda e faz a palestra dela sobre Buda só que haviam dois pastores da comunidade de cristãos e quando ela terminou eles foram falar com ela e falaram olha você deveria conhecer a antroposofia porque tudo isso que você fala tem muito a ver com o que o Steiner fala e eles começaram a passar muitos ensinamentos antroposóficos e ela gostou nisso Sérgio a gente pode mudar é criado no condado de Kent uma escola já aos moldes da antroposofia uma escola de pedagogia curativa e chamava-se Sunfield Home então a Colô já está aí com 23 anos e ela quer trabalhar junto com as crianças mas ela quer trabalhar com a parte da pintura a pessoa que cuida que é o Farahid Geiter ele ele não abre muito para a Colô poder usar a pintura terapêutica com as crianças e ele faz uma pressão em cima dela e diz assim olha você só vai poder trabalhar aqui mesmo eu só vou poder pagar para você se você deixar a escola e passar a trabalhar conosco todo o tempo todo o tempo aí pensou 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 e foi com 23 anos foi para essa instituição e começou a trabalhar com as crianças só que na verdade ela não conseguia pintar pintar com eles trabalhar com pintura terapêutica ela começou a cuidar de grupos de crianças e é um trabalho como ela diz era muito pesado era alguma coisa que ela não tinha costume nunca tinha feito mas nem por isso perdeu o ânimo perdeu a alegria perdeu a boa vontade não e brincava com as crianças e pegava a turma no colo e todo mundo gostava muito dela nisso aos 25 anos doutora Ita Wegman vem para fazer uma das inaugurações lá na casa e a Colô fica encantada porque pode ver a Ita mais de perto e a Ita trouxe os metais nas caixinhas e não sei o que lá e ela ficou encantada só que a doutora Ita Wegman tinha falado ó Colô vai fazer isso aquilo e aquilo outro de repente a Ita olha as pinturas da Colô e aí ela observa observa chama a Colô e muda tudo aquilo que ela falou que a Colô iria fazer mudou porque a Ita Wegman conseguia perceber todo o mundo espiritual que a Colô passava na sua pintura ela percebia as cores que faziam com que ficasse mais fácil essa comunicação com o mundo espiritual então ela reconheceu na Colô uma pessoa com um super talento e ela chega a dizer para a Colô você é a artista que o Steiner tanto queria então a Ita começa a deixar a Colô um pouco mais aliviada mas o Freud Geiter não queria saber o Freud Geiter botava trabalho mais trabalho em cima dela até que aos 26 anos ela adoece adoece fica uma febre enorme e nesse momento que ela adoece ela esqueci de falar aos 25 anos ela se torna membro da sociedade antroposófica então 26 ela adoece e ela percebe o ser espiritual de Isisofia como a Europa já estava com toda aquela questão de conflito ela percebe toda aquela treva que existe na Europa e que Isisofia não pode ter aquelas cores porque nós os humanos ainda não temos as cores na alma nós ainda não chegamos a esse ponto então Sérgio pode mudar essa foi a a primeira imagem que ela pintou de Isisofia quando ela tinha 26 anos essa imagem está no na galeria da Colô lá em Oberlin então ano passado quando eu fui eu tirei uma foto né então só vai poder aparecer aqui então foi a primeira imagem que ela pintou depois que ela teve esse sonho com Isisofia e aí que acontece a doutora Ita Wegman percebe que ela está doente e a doutora Margarete Rauschka saiu de férias na clínica de Arlersheim e aí a Ita fala assim Colô você não quer vir para cá aí você aproveita cuida um pouco da tua saúde pinta com os pacientes e para os pacientes porque a Ita queria que a Colô pintasse quadro para todos os corredores todos os quartos de pacientes a sala de espera tudo teria que ter pinturas da Colô e a Colô vai para lá a gente não sabe ao certo quanto tempo melhorou fez pinturas volta de novo para Sunfield Home volta para Sunfield Home e acaba adoecendo de novo porque era muito trabalho puxado a questão com as crianças e aí ela acaba Sérgio a gente pode mudar pode mudar isso aí ela fala para a doutora Itavegma novamente que ela está doente nisso a doutora Itavegma já não estava mais na clínica em Arlersheim e havia comprado um espaço e havia transformado em clínica terapêutica em Ascona não mentira estou falando errado a Ita estava ainda em Arlersheim mas havia esse espaço terapêutico e que era tipo um spa também em Ascona e aí a Ita falou vai para Ascona se recupera novamente faz as tintas de plantas naturais e usa essas tintas para você fazer as pinturas então a Colô vai novamente para o outro lado atravessa o canal da mancha vai para Ascona que fica na Suíça e fica um tempo acontece que não se sabe exatamente quanto esse tempo que ela ficou volta para Sunfield só que quando ela volta novamente ela vê que o Freide Geiter não faz nada daquilo que o Steiner fala na filosofia da liberdade e aquilo é um contrassenso como que uma instituição antroposófica alguém age daquele jeito então ela pega e vai com uma amiga podemos mudar Sérgio vai para Irlanda porque parece que ela foi chamada para fazer um afresco lá na Irlanda na verdade ela fez dois afrescos e nisso ela tem uma ideia ela e a amiga a enfermeira Ivone tiveram aquela ideia fabulosa nós vamos montar uma clínica aqui na Irlanda e vamos receber as crianças que tem necessidade ok aí precisavam de uma carta a Ivone escreveu eu não entendo porque que não foi a Colô Ivone escreveu a carta para Itavegman dizendo assim que elas pediam para a doutora Itavegman uma carta de recomendação porque a Colô já trabalhou em Sunfield já foi para Lersheim já esteve em Ascona então ela tem já uma bagagem uma experiência e que se a doutora Itavegman pudesse dar essa carta de recomendação seria mais fácil para elas começarem a montar essa instituição e aí nós podemos mudar Sérgio a doutora Itavegman manda uma carta para a Colô e a carta não é nada gentil e fala assim eu gostaria muito Colô de dar essa recomendação para você eu sei que você tem capacidade para tudo isso porém a sua tarefa a sua missão é trazer essa pintura terapêutica para o mundo eu tenho certeza que montando essa clínica você vai ter o que você vai precisar para manter a tua vida mas um artista ele não consegue ganhar a vida por ele alguém cuida dele alguém dá a ele tudo aquilo que ele precisa então você fica sabendo mais uma vez que a clínica está aberta para você as conas estão abertas para você tudo que eu puder te ajudar nesse amparo para que você tenha uma vida mais confortável que você tenha suas necessidades atendidas eu vou fazer porque a sua tarefa é pintar aí a Colô desiste e aí a Wegman fala para ela olha pode mudar certo comprei uma casa em Paris e está começando o atendimento você pode ir para lá e você vai desenvolvendo todo o seu trabalho artístico lá em Paris então aos 30 anos a Colô vai para esse lugar que a doutora Itaveg mantinha que era na rua de la Assunción que eu não sei onde é mas era lá em Paris e a Colô adorou adorou porque o pai era de descendência francesa ela achou a cidade cheia de cultura muito rica em artes então estava muito bom nessa casa a Colô conheceu a Nurse Valla que ela cuidava de crianças com deficiências especiais com necessidades especiais e a Colô pôde então trabalhar terapeuticamente junto com essa pessoa ajudando essas crianças e conheceu muita gente ligada à antroposofia e ligada à doutora Itavegman e lá de vez em quando a doutora Itavegman ia para Paris ela saia junto com a Itavegman para fazer compras e essa amizade começou a crescer começa a segunda guerra mundial três meses antes da da França ser invadida o padrasto da Colô ficou doente e aí a Colô volta para a Inglaterra volta começo de 1936 não a guerra é de 39 de 40 começo de 40 a Colô recebe uma carta podemos mudar certo uma carta da doutora Itavegman e a carta dizia assim Colô eu agora estou em Ascona comprei uma capela aqui e eu gostaria que você se incumbisse das pinturas nessa capela porque quando eu morrer eu quero que as minhas cinzas estejam ali porque o Steiner me disse que assim as minhas cinzas forem coletadas logo após a minha morte e forem colocadas num lugar onde é bem amplo eu poderia ajudar o mundo mesmo do mundo espiritual aí a Colô entendeu que a Ita estava percebendo que ia morrer e falou tá bom eu vou voltar só que estava na guerra a Itavegman consegue um visto de turista a Colô volta para a Suíça e ali ela fica até terminar a guerra nesse convívio com a doutora Itavegman a Colô chegou cheia de ideias cheia de ideias de pinturas né e o que que é importante também eu falar sempre as pinturas da Colô retratam o mundo espiritual o Cristo todo o mistério do Golgotha então ela chegou assim com a mente cheia de imagens contou para a doutora Itavegman a Ita pegou disse assim Colô você faz parte desse movimento para barrar as trevas para não deixar que as trevas adentrem a Suíça porque é muito importante para a humanidade que a guerra não chegue aqui e você faz parte desse nosso trabalho então o que que aconteceu Colô foi para o Cavalete pintar a Ita convidou todo mundo que podia para a exposição isso em plena guerra e foi aquele movimento e ela ainda escreveu para um amigo médico dizendo assim Colô chegou da Inglaterra cheia de imagens é tanta imagem que ela tem que ela nem consegue colocar no papel e ela faz parte desse movimento que a gente está fazendo então nisso as duas começam a conviver muito mais só que a Ita falou dessa vez você não vai ficar aqui na casa principal agora tem uma casa para os empregados e você pode ficar lá mais tranquilamente nessa casa e pode pintar só que a doutora Ita Wegman ia lá olhar o Cavalete só que ela não dava palpite mas ela procurava essa cor que levava ao mundo de segunda dimensão ela procurava a cor de Micael e não dava palpite mas ela sempre ia olhar como é que estava e aí a Colô fala para ela não interessa não interessava se estava bonito interessavam essas características e aí a vida vai continuando eu não quero me atrasar mas eu vou contar duas coisas assim que foram pitorescas entre elas um belo dia a doutora Ita Wegman pegou e falou assim para a Colô vamos tomar um café na cidade e aí você aproveita dança um pouco a Colô disse assim não eu sou muito séria eu não danço desde os 18 anos eu não vou e aí a Colô falou penso assim dentro dela eu uma antropósofa não de jeito nenhum e aí Ita falou tá bom então tá então você não dança vamos tomar um café aí a Colô pensou ah tá bom nesse tempo de guerra um café é um luxo e lá foram as duas para a cidade no que elas estavam lá dentro entrou um grupo de 40 soldados da Hungria que estavam fazendo estágio na Suíça e um deles veio tirar a Colô para dançar e a Colô falou que não que não ia depois que o moço foi embora a Ita brigou com a Colô como? como que você faz isso? e a Colô falou não vou tá ali um tempo vem outro a Ita dá um empurrão na Colô assim que ela caiu da cadeira levantou no que levantou o moço achou que ela aceitou e ela saiu para dançar e aí diz que no que estava rodando pelo salãozinho ali a Colô virava para ir se fazia uma cara feia mas diz que depois ela gostou até se divertiu e dançou mais durante a noite outro fato a Colô não gosta não gosta não sei não gostava do Parsifal e a Ita um dia falou assim olha vamos em tal lugar que tem uma palestra sobre Parsifal ela falou não vou eu não gosto do Parsifal você sabe disso aí a Ita falou assim vai só para fazer companhia para mim aí a Colô falou tá bom então eu vou e foi minutos antes de começar a palestra a Ita levanta dá esse sorriso da porta e larga a Colô e aí a Colô fala eu tive que assistir a palestra inteirinha e ela foi embora então elas chegaram num grau de amizade muito grande mas também num grau de compartilhar as questões do mundo espiritual porque a Colô estudava com a doutora Ita Wegman começou a fazer parte da classe no final do ano fez as doze noites santas estudaram o apocalipse isso antes do ano da Ita morrer que foi 1946 e a gente pode mudar Sérgio 1946 logo no começo da primavera a Ita Wegman morre e aí eles dizem que provavelmente não se sabe se a Colô estava antes mas que ela estava na hora que a Ita morreu porque a ligação das duas foi enorme até o final da vida da Colô então a Colô dizia toda vez que eu sonho com a doutora ela me faz fazer alguma coisa então a ligação era muito grande Colô começa a pintar o afresco nós podemos mudar esse afresco que está aí nessa capela ela chegou a mostrar o esquete para a doutora Ita Wegman para ver se a doutora aprovava e daí diz que a Ita pegou lá o rascunho foi para o jardim andou 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 e falou tá certo é isso mesmo porque aí são os sete passos da iniciação rosa frus e esse afresco ele é feito de um modo italiano então não pode ter cimento e o gesso seca muito rápido foi um trabalho assim enorme porque o chefe italiano ia colocando a massa e a Colô tinha que já ir colocando a cor o movimento que ela ia trazer a imagem e ela disse assim que muitas vezes secou o pedaço que ele fez e aí teve que tirar e fazer novamente mas ela deu conta disso em agosto morre uma grande amiga da doutora Ita Wegman e da Colô também Elizabeth Vred eu esqueci de falar que lá em Clint uma pessoa que foi muito importante na vida da Colô foi a doutora Hilma Walter porque quando ela chegou naquele abrigo no Samfield Home e viu a Colô com aquele monte de ideia de pinturas terapêuticas ela traduz para a Colô as palestras Color do Steiner então essas duas médicas também são muito importantes na vida da Colô então morre Elizabeth Vred e a cinza também é levada para lá então a Colô diz as duas eram muito amigas e eu sabia que eu estava pintando aquilo para as duas termina a pintura não se sabe direito o que a Colô foi fazer porque quem a mantinha era a doutora Itavegma então se sabe que ela começou a dar aulas de pintura termina a guerra ela já está com 39 anos ela vai para a Holanda porque a doutora Itavegma diz para ela quando terminar a guerra você vai para a Holanda porque lá você encontrará as almas jovens então termina a guerra Colô vai para a Holanda aí é o seguinte no livro do Peter Zell diz que ela casou mas ela falava para as alunas que ela nunca casou mas provavelmente ela casou por causa do visto então diz que ela casou-se com um músico bem idoso holandês mas que o casamento durou oito meses então provavelmente ela casou-se no papel para poder ter se visto foi algum arranjo que eles fizeram e para essa aluna Mary Laurie diz que ela falava assim eu nunca casei porque eu não nasci para passar colarinho de camisa de homens então esse era o ponto de vista dela aos 44 ela conhece uma artista antroposófica chamada Francine lá na Holanda e as duas começam a trabalhar juntas porque a Francine ela trabalhava com vitrais ela entendia e dava aula de toda a metamorfose que tinha nos capitais das colunas do primeiro guetiano e era uma artista também só que a Francine percebeu que a missão da Colô era muito mais importante que a dela e que a Colô precisava de alguém para dar suporte na parte financeira porque isso ela não tinha habilidade em ajeitar as coisas da casa o lar dela nunca foi aquele ninho que ela aprendeu a ter tudo isso então a Francine falou tá bom então vou te apoiar as duas começaram a trabalhar juntas só que a Francine era que cuidava da comida que cuidava da casa que preparava as viagens porque daí viajaram o mundo inteiro o mundo inteiro dando aula se dando cursos e a Colô ensinando então a Francine disse que a Colô tinha um nível de observação que era incrível e tudo aquilo que ela sabia ela falava aos poucos mas não existia ninguém assim um grupo que tivesse mais perto dela alguém fazia uma aula aqui um pouco ali não tinha aquela frequência até que aos 61 anos chega um grupo para pintar com a Colô e esse grupo ficou e chamou-se grupo magenta então nesse grupo a Colô começou a ficar mais feliz porque ela podia trazer as imagens das cores dos movimentos de tudo aquilo que ela havia percebido e aprendido que às vezes faltavam e aí assim a anotação de um passava para o outro e começou a ficar um desacerto porque um dos alunos fala assim nossa no começo a gente ainda entendia o que ela falava mas depois era tudo tão lindo mas eu não entendia muita coisa então imagina que tipo de anotação que saía até que uma aluna fala assim por que que você não escreve um livro e daí a Francine falou tá bom então vamos trabalhar nisso daí porque essa parte mais burocrática era com a Francine então do mesmo jeito que a gente tem que aprender agora essa tecnologia do Zoom e de outras coisas elas tiveram que aprender gravar então saem para comprar o gravador aquela confusão sai o livro com 72 anos a Colô publica o livro que hoje é esse daqui não sei se vocês veem mas se não depois eu mostro que é o Color no primeiro era Color 1 e depois Color 2 agora os dois volumes estão juntos em um só quando sai esse livro o mundo começa a saber mais da Colô e aí aos 72 anos o médico antroposófico Paolo Valburgo acho que é assim e a terapeuta artística Josine Meyer vão até a Colô pode mudar Sérgio vão até a Colô e eles vão com uma pergunta e a pergunta é como é que as cores afetam as doenças individuais no ser humano a Colô esperou 72 anos para poder dizer aquilo que ela sabia se não houvesse a pergunta provavelmente ela não teria falado porque ela só trouxe a resposta depois que veio a pergunta aí ela começou a passar para os médicos para os terapeutas a parte do carvão a parte de pintura em aquarela dos velados das observações ela falou que eles deveriam observar tanto que eles deveriam saber qual a largura da panturrilha da pessoa que estava na frente deles imagine que tipo de observação que pessoa que treinou essa observação e que viveu nessa observação a vida inteira podemos mudar aos 77 anos morre a amiga Francine e aí a Colô diz o seguinte algumas pessoas elas vêm para poder estar com os amigos outras vêm para trabalhar eu desde cedo sei que eu vim para trabalhar a partir dali ela continua trabalhando mas ela pintou muitas rosas e rosas e mais rosas e rosas maravilhosas então se a gente olha as obras da Colô existem muitas rosas e foram exatamente nesse período depois que a Francine morreu a Francine morreu o curso médico e terapeuta já estava acontecendo outras pessoas começam a ajudar a Colô e aí aos 81 anos ela lança é publicado o livro luz escuridão cor em pintura terapêutica então é a parte terapêutica que ela traz e é publicado esse livro 81 anos e também muitas pessoas já estavam buscando a formação então era necessário que fosse criada uma escola e ela deu o nome de podemos mudar Sérgio Emerald Foundation e essa pintura é dela aí quando a Francine morreu o quarto da Francine que esqueci de falar elas se mudaram para uma casa de idosos na Holanda quando elas perceberam que elas não davam mais conta de cuidar das coisas da casa então foram para uma casa de idosos e o quarto da Francine era perto do quarto da Colô do lado eu acho e vagou e quando vagou uma pessoa que já era conhecida da Colô que é a Tetazina pode mudar Sérgio vai para esse quarto que era da Francine então a Tetazina na época o marido também era vivo começam a ajudar a Colô convidam uma vez por semana para ir comer com eles ajudam na na compra de supermercado e assim a Tetazina começa a ter uma amizade assim mais perto da Colô a Colô começa a ficar mais debilitada porque ela tinha questões já com a digestão então era difícil a alimentação ela tinha que cuidar daquilo que ela comia e também por causa da idade ela foi ficando debilitada e aí quando ela precisava pintar porque ela pintou a vida inteira a lista de encomendas não terminou terminou porque ela não esteve mais aqui mas a lista era muito grande então ela pintava e aí as pessoas perguntavam assim para ela e aí Colô você ainda está pintando estou estou pintando como senhoras bem idosas pintam e a tetazina então fazia o seguinte pegou todos os pincéis da Colô aumentou com bambu e a Colô então ficava reclinada podemos mudar certo e pintava mais encostada na cadeira e os pincéis iam caindo e só depois que acabavam todos os pincéis que já tinham caído ela abaixava uma única vez para pegar então imagina a fragilidade da saúde mas essa pessoa continuava orientando médicos terapeutas fazendo as pinturas que eram encomendas e continuava naquele seu trabalho aí aos 90 anos o Gueteanum faz uma exposição das pinturas dela e ela é chamada mas já está debilitada mas as alunas ajudam e ela vai para essa exposição onde as obras porque ela não tinha obra nenhuma com ela então conseguiram coletar várias obras fizeram uma sala e diz que quando se entrava nessa sala o ambiente era como se fosse uma capela um lugar sagrado então ela vai ela gostou daquele ambiente todo e aí o pessoal falou assim então agora nós precisamos da sua biografia nós queremos colocar sua biografia e ela fala para a aluna você não vai dar a minha biografia eu quero continuar sendo uma desconhecida como eu fui até hoje e a biografia dela não foi para o Gueteanum ela não deixou aos 91 anos ela já estava mais debilitada ainda e aí teve uma exposição onde só pinturas dos evangelhos é que foram levadas e ela teve muita vontade de ir para essa exposição porque ela queria rever a pintura que ela fez de Lázaro ressurrecto e daí ela fala que ela de alguma forma ela compreendeu que o que aconteceu com ela aos 8 anos tinha a ver com a situação de Lázaro e não pôde porque a saúde já não deixava mais que ela viajasse e num dos dias ela fala para uma das alunas assim eu preciso ler a Cristologia do Steiner aí a aluna fala assim mas como assim você não conhece tudo sobre o Cristo ela falou não eu preciso ler eu preciso conhecer o Cristo daí ela fala para essa pessoa somente quando você o conhece você pode amá-lo e quando você o ama ele pode trabalhar através de você quando você tenta ajudar outra pessoa e daí ela diz desde o mistério do Gógota o ser do Cristo é o Senhor das Cores e aí podemos mudar Sérgio no dia 17 de setembro de 1999 ela nasceu no dia 17 ela parte num dia 17 faltando três meses para completar 92 então ela atravessa o portal que ela tanto pintou várias vezes ela pintou e aí quando sempre diziam que ela era uma artista ela dizia não eu sou uma mulher trabalhadora de Isis Sofia podemos mudar Sérgio essa é uma das pinturas dela Isis Sofia e eu vou falar para encerrar o verso do Steiner Isis Sofia sabedoria de Deus Lúcifer assassinou-a e sobre asas de forças cósmicas carregou-a para fora dentro das profundezas do espaço a vontade de Cristo trabalhando nos seres humanos irá arrancá-la de Lúcifer e sobre vasos de sabedoria espiritual pedirá por novas vidas nas almas humanas Isis Sofia sabedoria de Deus Rudolf Steiner e assim terminou e eu quero ver todo mundo porque eu estou sozinha aqui que lindo linda Virgínia muito lindo muito lindo viu parabéns parabéns virgínia obrigada virgínia emocionante virgínia parabéns virgínia muito bom obrigada maravilhoso Muito bom. E tem alguma pergunta? Uma pergunta para você. Diga. Por que seria importante para Itaveg uma cor em segunda dimensão e a cor de Micael nas pinturas de colô? A cor da segunda dimensão é o verde virídia e o magenta. E quando a pessoa vê essa cor, é a cor, vamos dizer, da luz que traz a consciência, a vitalidade e que também permite que a gente possa contemplar mais profundamente. E sobre Micael? E a cor de Micael nas pinturas de colô, né? Porque Micael dá a direção, né? Então, é muito importante. Porque a nossa alma, é que não dá tempo de falar tudo, né? A nossa alma reconhece o que é verdadeiro. Então, a gente se encanta com pinturas de Rafael, de Leonardo da Vinci. E quando a gente vê uma pintura de colô, a gente não sabe nem o porquê. Mas aquilo é verdadeiro para a gente. Eu só agradecer. Ainda foi maravilhosamente bem feito. Muito inspirador. Agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Virginia. Ah, e eu quis trazer um pouquinho dessa pessoa, né? E assim, eu tenho uma questão comigo. Ela não queria que a biografia dela fosse colocada no mundo. Olá, boa noite. Parabéns. Oi, pra você. Obrigada. Se possível de você deixar escrita as referências bibliográficas que você usou. Quais os livros? Você quer passar o seu e-mail? Sim, sim. Então, eu passo para você. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Virginia, um beijo grande, querida. Obrigada. Fica com Deus. Brigadão. E linda a sua paixão. A sua paixão que é linda. Tchau. Vi, obrigada. Viu? Adoro te ouvir. Você sabe, né? Seu entusiasmo, sua alegria. Viu? Sempre eu aprendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Um presentão, viu? Obrigada. Obrigada, Virginia. Achei muito bonita a tua forma de contar a infância dela. E eu nunca tinha ouvido detalhes tão sutis da biografia da Colô. E faz muita diferença para entender já como ela vem com esse espírito para trazer esse conhecimento. Muito bom. Adorei conhecer esse começo da biografia. E muito ilustrado, muito, assim, vivo. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Janelle. Obrigada. Obrigada, Virginia. Adorei. Oi, Angélica. Obrigada a eu. Você não conhecia também, né? Não, tava louca pra ver. Tava louca pra ver. Você dá pequenas, pequenas pílulas pra gente. É.